Os moradores falaram, estamos aqui na parte de dentro da escola Minervina, a gente vai aqui para alguns locais dentro da escola e vê como que está realmente abandonada aqui a escola Minervina, aqui no bairro Silvana, conhecido como Beira Linha, local que está completamente abandonado, aonde os moradores reclamam que aqui virou ponto de drogas e de prostituição. Então eles alegam também que há ratos aqui na unidade dessa escola, nós vamos aproximar de um outro local aqui mais na frente, aonde tem aqui locais que funcionavam até mesmo como sala, a gente pode estar vendo por essas imagens aqui, a gente vai ter um cômodo aqui, aonde está totalmente abandonado, aqui supostamente era o refeitório da escola e nós podemos ver aqui um local totalmente abandonado. Hoje é domingo, dia 9 de junho, aliás, dia 9 de novembro do ano de 2014. Domingo, 9 de novembro do ano de 2014, os moradores aqui do bairro Silvana, da Beira Linha, reclamam que este local virou um local, um cenário de prostituição, alegam que aqui há ratos, pombos, e nós estamos vendo aqui por essas imagens, completamente um local abandonado, aqui deveria ser um dos banheiros da escola, há pisos quebrados aqui por toda a parte da escola. e nós vamos estar procurando respostas da Secretaria de Educação Municipal aqui de Bom Jesus do Norte. Nós estamos vendo aqui, é completamente abandonada essa escola, e a principal reclamação dos moradores do bairro Silvana, aqui da Beira Linha, é que este local virou um local de droga e de prostituição e muitos bichos aqui. Nós vamos um pouco mais acima aqui, por essas escadas, aonde, aqui, uma outra parte já da escola, aonde nós possamos ver aqui, vamos aproximar aqui, o abandono, e se encontra isso daqui, olha, nós temos ali pombos, olha só o total abandono, aonde há muitos pombos, aqui nós podemos ver com essas imagens, como este local hoje está cheio de pombos, nós possamos ver aqui uma imagem ampla na escola, para vocês terem uma ideia de como o local está. E aqui mais na frente, é aonde funcionava, né, deveria ser uma das salas de aulas, temos aqui as imagens, olha, do teto, completamente caído aqui, essa parte aqui, completamente obstruída, abandonada, o local aqui é forte, o cheiro de penas de pombo, e nós estamos vendo aqui por essas imagens, hoje, domingo, dia 9 de novembro do ano de 2014, e nós vamos vendo aqui um cenário de completamente abandono, por parte da Secretaria Municipal de Educação, aqui de Bom Jesus do Norte. E a principal reclamação dos moradores, essa aqui é a escola Minervina, é que o local hoje, virou local de ponto, de droga e de prostituição, alegam que aqui há ratos e outras coisas. Nós temos aqui agora, uma outra imagem aqui da escola, aonde há um cenário de completamente abandono, nós temos aqui, mais uma sala, aonde, essa sala também, até há aves aqui, nós podemos ver, devido a chuva que caiu, por esses últimos dias, que realmente, o local, está completamente abandonado. Nós estamos aqui agora, a ver uma outra sala, aqui, da escola Minervina, aonde também há marcas de penas de pombo, e outras coisas, uma sujeira, aonde funcionava uma outra sala de aula. e o local hoje, se encontra, abandonado. Essa é a escola Minervina, que fica aqui, no bairro Silvana, popularmente conhecido como Beira Linha, aqui em Bom Jesus do Norte, no estado do Espírito Santo, e nós vamos ver aqui, este cenário, e nós vamos finalizar, essa matéria da parte de baixo, quero, salientar a todos, que hoje é domingo, dia 9 de novembro de 2014. Podemos até ver, por essas imagens aqui, vamos aproximar a câmera, um pombo morto, aqui dentro da escola, aonde a principal reclamação, dos moradores, é que aqui, além desses pombos, há ratos, há também, risco de dengue, temos aqui, mais salas, na parte da frente, aonde, a principal reclamação, aqui neste local, é tráfico de drogas, e prostituição, nós vamos ver aqui, mais uma sala, onde está, completamente destruído, abandonado, podemos ver aqui, por essas imagens, um local, que está completamente abandonado, agora, nós podemos ver aqui, uma imagem clara, de risco de dengue, olha aqui, essas imagens, da água parada, que traz o risco da dengue, conforme, os moradores, aqui do bairro Silvana, reclamam, olha aqui, essas imagens, vou mostrar de novo, olha, totalmente risco, a dengue, olha aqui, vamos frisando aqui, as imagens, para você ver em casa, se está acompanhando, esse vídeo, e nós agora, aqui vamos para outro ponto, da escola, aonde também, era funcionada, uma outra sala de aula, estamos vendo, muitos incluídos, madeiras aqui, dentro da escola, aonde um cenário, de completamente abandono, para aqui as imagens, há um colchão, um solteiro aqui, e um local, que está, completamente abandonado, essa aqui, é a escola, Minervina, no bairro Silvana, Beira Linha, Bom Jesus do Norte, no estado do Espírito Santo, e nós vamos querer, resposta, do porquê, deste abandono, da Secretaria, Municipal, de Educação, aqui, de Bom Jesus do Norte, a fora aqui, nós temos, os moradores, do bairro Silvana, que solicitou, o BROG, Alonso Gonçalves, para que fizesse, essa matéria, e nós vamos cobrar, as respostas, da Secretaria, de Educação, de Bom Jesus do Norte.